Oi, eu sou a Ana Júlia, eu sou estudante de psicologia pela UFTM. E, bom, falar do CAPS pra mim é sempre uma coisa que me deixa muito sensibilizada e muito contente. Eu faço parte do programa Território de Vida desde o comecinho, desde o primeiro semestre do ano passado. E, de lá até aqui, eu tenho tido a sorte de vivenciar experiências e encontros transformadores, de me conscientizar a respeito dos horrores da cultura monocomial e de levantar essa bandeira em prol do cuidado e liberdade, da dignidade e do direito de existir. O contato com o CAPS, com a saúde mental, ele provoca muito a gente porque desloca a gente dessa ideia mais tradicional da clínica. A gente precisa se permitir um encontro muito verdadeiro com a diferença. E esse encontro, em toda a sua autenticidade, ele vai levar a gente para um lugar de cuidado que também é autêntico, que também é inventivo, que é co-construído. E, tendo participado do acompanhamento terapêutico, eu senti isso se potencializar ainda mais no encontro com a cidade, na circulação pelos espaços públicos. Perceber que não só a liberdade é terapêutica, mas que a reapropriação desses espaços é essencial para que a gente promova uma mudança cultural na sociedade em relação à loucura. Agora a gente não pode mais sair na rua, igual a gente tanto gosta. A saudade está imensa. Mas eu espero que esse 18 de maio venha para recarregar a gente com um pouquinho de esperança, de vigor, nesses tempos tão difíceis. Que a gente celebre tudo que já foi construído, conquistado. Esse trabalho lindo e afetuoso do Maria Boneca. Sem se esquecer que ainda há muito a ser feito, ainda há muito a ser reinventado. E que a nossa luta continua, seja onde for, seja da forma que for, por uma sociedade sem municomes.